Ae galera, tratorzinho de esteira, Einstein, esse é antigo. Iniciando a estrada galera, e aqui é só ribanceira, vou estar tirando o filete aqui e depois vou estar fazendo o reto, tá, fazendo a parte inteira não, é só lembra pra começar aqui pra não deixar cair muita terra na estrada que eu não posso interditar essa estrada não. A estrada aqui é muito estreitinha. A estrada aqui é muito estreitinha. Então galera, você começa a estrada aqui, praticamente lá naquela folha, aquela palmeira aí mais ou menos um metro e meio pra frente, que a estrada vai estar cheia pra subir. Vai cortando o filete e vai lábara e alargando. O material aqui pelo menos embaixo é bom, né, vamos ver lá pra cima. Galera, o terreno é muito macio, por isso que eu tô cortando o cacassama dianteiro, tá. Basicamente eu tô só abrindo uma praça aqui, alargando, mas não pode nem trabalhar. Daqui a pouco eu vou entrar chamando o reto aí. Então acompanha o vídeo aí galera, vamos que vamos. Não posso ir muito pra lá que isso aí é uma ribanceira. É uma ribanceira, veia. Ela vai passar aqui ó, um pouquinho pra cima do pau branco ali, mais ou menos aqui assim ó. Então, vamos lá. Galera, nunca esqueceu, ó, de trabalhar sempre com a roda alinhada, tá. Muito cuidado você fazer serviço assim, a roda trabalhar de lado, você forçar a roda contra o barral. Não, 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 não. Vou começar a descascar esse barranco aí agora no reto, cara. Até que tem um material bom embaixo, não saiba. Ó, não saiba bem de pedra. Bom. É, mandar um abraço aí a todos. O canal do... O canal lá do WhatsApp, do YouTube. O grupo do YouTube aí, do WhatsApp. Tô, vamos lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Isso aí galera Tô só mesmo, só abrindo Depois eu vou indo de cima pra baixo Alargando e Só só paquidando Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL